Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindo de volta, Europa Aniversário 4, hoje jogando aqui com o Navarra, mais pra ver ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, bora pro jogo. Galera, de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like e continuar apoiando a série. Lembra o seguinte, a série continua enquanto você estiver apoiando. Você tá apoiando, cara? A série continua, é assim que funciona aqui, tá certo, galera? Eu também vou te convidar pra visitar esse site aqui, que é o meu site, onde eu disponibilizo um curso de programação, que te leva do zero até se tornar um programador profissional, aquele programador que o cara vai olhar pro seu currículo e falar, putz, eu preciso contratar esse cara, é isso que eu disponibilizo lá pra você. Então, se você quer ser meu aluno, quer aprender programação do zero, desenvolver softwares profissionais, tá certo? Se inscreve lá na lista de espera, a lista de espera tá disponível lá pra você, que assim que eu abrir uma nova turma, assim que uma nova turma, se tiver uma oportunidade, uma nova turma aí, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá certo? Então, fica ligado nisso. E também, galera, tem meu canal de programação, onde eu já posto um monte de conteúdo lá, já tem muita coisa legal pra você começar a aprender, eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa lá, tá certo? Dá uma olhada lá, Dr. Waka, vou deixar o link na descrição, lá no site também tem, enfim, tudo certo? Vamos lá, galera, é o seguinte, eu pretendo fazer um tratado de paz aqui com Marrocos nesse momento, tá, galera? Começou um tratado de paz bem importante, eu adoraria capturar mais um cog deles, na verdade, vamos fazer isso. Deixa eu trazer, é, você já tá aqui. Se eu conseguir capturar mais um cog deles, eu vou ficar feliz. Eu vou prolongar essa guerra aqui só um pouquinho, nem precisaria, mas eu vou prolongar só pra gente tentar capturar um cog deles. Eu realmente precisaria de mais um cog aqui, seria maravilhoso que ele me desse mais esse cog. Let's go, guys. Deixa eu fazer cis nisso aqui, perfeito. Não deu. Filho da mãe. O que que eu vou fazer aqui, então? Posso tá sofrendo, posso sofrer aqui, né? Com isso. Vamos ver. Ok. Peguei com sucesso. Vamos forçar a batalha. Capturei. Yes, capturei. Então, era exatamente isso que eu precisava. Perfeito. Ok, 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 ok. Você veio pra cá. Legal. E vocês iam pra cá. Maravilhoso, galera. Exatamente isso que eu queria. Agora a gente pode fazer esse tratado de paz aqui. Qual tratado de paz é isso, galera? Eu vou pegar esse monte de província aqui e também... Oh, crap, esqueci de chamar o cara de volta. Vamos chamar ele de volta. O cara chamado de volta. E agora a tratado de paz. Certo? Um monte de dinheiro. Tudo isso aqui. E é isso. Certo? É isso. Eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer. É o seguinte. Primeiramente. Aragão. Vamos lá. Já repaguei meus empréstimos e tal. Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês. Sério. Sério, Catalânio. Sério. Sério mesmo. 91 Ducatos. Vai adiantar o... Vai. Tá bom. Pode ser. A gente paga isso aqui e você para de me encher o saco, né? Beleza. Deixa eu chamar esse cara de volta aqui também. É o seguinte. Vamos lá. Rapidão, tá, galera? Rapidão isso aqui. Aragão. Vamos dar Grand Province. Toma isso aqui pra você. Você se vira com isso aqui. Tá ótimo. Perfeito. Tem mais alguma coisa que eu queira entregar pra você? A resposta é não. Com tudo, tem mais um cara que eu quero liberar. E aqui que tá o problema. Deixa eu até olhar como é que tá o Liber Desire. Eu... 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 Tanco mais um vassalo? Eu acho que a resposta é tanco. Talvez eu tenha que gastar pontos em Catalonia. Mas eu acho que eu tanco. Ah, eu acho que eu tanco. Eu vou precisar... Fazer isso e isso. Talvez essa província eu tenha que entregar pra alguém. Então, deixa ela aí por enquanto. E eu posso entregar essa província aqui pra... Pra Aragão também, tá? Vamos fazer isso. Aragão. Toma mais essa província aqui. Ops. Aragão. Grand Province. Toma mais essa província aqui pra você. Essa. Legal? Legal. Perfeito. Ok. Então, Aragão é dono daquelas ali. E essas aqui eu vou... Eu pretendo fazer alguma coisa com elas, né? Não sei... Esses caras... Por favor, vejam pra cá. Eu preciso de pelo menos mais um... Canhão, eventualmente. Deixa eu fazer isso. Era um canhão. Pode ser feito... Aqui. Beleza. Provavelmente eu vou deletar alguns soldados aqui, mas não... Não agora. Ah... Tá. Esse cara aqui, ele pode proteger... Protect Raid aqui em Sevilla. Sevilla, né? Sevilla. Provavelmente vai me dar mais dinheiro. Legal. E agora, galera? Vamos lá. Agora que tá o problema. Agora que tá o grande problema. Vamos lá. Deve soltar um vassalo. E esse vassalo, por enquanto, é Tlemson. Tune e Bárbaro. Converter só isso aqui vai adiantar? Eu consigo converter isso aqui? Quanto tempo? Não consigo. É menos dois pontos, qualquer coisa, pra converter. Tá? Porque eu tenho problema aqui de conversão nesse lugar. Mas, em compensação, eu posso manter Tlemson com a religião errada também. Não faz tanta diferença. Vamos liberar Tlemson. Liberei. Nossa. Oh, crap. É verdade. Essas duas províncias aqui são de coisa. E que você... Tá... Tá puto, velho. Deveria tá, não. Tá. Dá Blackade Roller aqui. Em Tlemson, eu vou ter que dar Blackade Roller duas vezes. It is what it is. Quanto faz. Prestígio tá aí pra ser torrado, né, galera? E daí, Tlemson é o seguinte. Grand Province. Aqui. Grand Province. Aqui. Pronto. Tá ótimo. Então, Tlemson é isso aqui. Aragão é isso aqui. Tlemson vai me ajudar a engolir Marrocos aqui, né? Porque eu não quero ficar gastando pontos com aquilo ali, eventualmente. E é isso. E é isso. Tá ótimo. Acho que mais um tique aqui e esses caras vão ficar felizes. É. O Liberdesire nem era tão alto assim. E nós somos uma Great Power. Somos uma bela Great Power, inclusive. Acima dos Marmelos. Yes. Boa. Galera tá vindo. Meus barquinhos tão aqui. Vocês podem vir pra cá. Eu vou, inclusive, fazer multiple em vocês. Eu posso fazer multiple? Posso? Talvez possa. Aqui a gente tá aqui. A gente tá fazendo 8.87 do Katz. De War Reparente. É muita coisa. É muita coisa. Tem o cara da disciplina. Tem o cara do Forte Difference aqui. A gente poderia trocar. Eu bem que gosto da ideia de trocar. Mas Forte Difference é muito inútil. Você... Vamos chutar esse Forte Difference pra lá. E vamos pegar um cara de Forte Difference normal. E agora é o seguinte. Vamos esperar o tique aqui. Deixa eu fazer um privilégio com você. E deixa eu anexar você. Oh, fuck sake. Eu vou ter que prestar atenção nisso. Que não dava pra... Vamos esses caras pra cá. Beleza. E você venha pra cá. E depois... Pra cá. Ah, que eles não morram. Vai lá. Lá vai. Beleza. Ok. Ok, ok, ok. Maravilhoso. Esse cara aqui ele pode se posicionar. Não consigo vir aqui? Não. Pode vir pra cá. Porque provavelmente minha próxima guerra aqui é contra Portugal e etc. Provavelmente não. Quase certeza. A Clemson tá fazendo exército ali. Eu até pensei, galera. Em talvez, tá? Dar em Força Religion em Clemson. Mas isso é mais 100 de liberdade. Daria muito trabalho. Então, é... Não acho que o ganho seja tão benéfico assim. Sinceramente, não acho. Uma parada aqui. Revelations. Pode ser Land Force Limit Modifier. Não, velho. Não cara desse... Ah, tanto faz. Tanto faz, não. Eu realmente preciso trocar. Não cara desse sente. Land Force Limit Modifier. Não me ajuda. Ah, ajuda sim, na real. Ajuda sim. Pode ser de novo. Dá um Land Force Limit Modifier aqui. Pode ser. Calma. National Manpower Modifier. Esse não me ajuda em nada. Esse é bem ruim, meu. Dragoneses particulares. Se diz que se virem. Senão eles vão sofrer. E tipo, whatever. Eu realmente não vou me preocupar com isso. National Manpower Modifier. Velho, para! Me dá um trem decente. Quero pegar isso aqui. Talvez queira. Na real, eu quero. Vamos pegar isso aqui. Come on. Battle of Armies, Land Force Limit, qualquer coisa desse tipo. Vai. Land Force Limit. Perfeito. Pode ser. Land Force Limit, um Dukato, assim a gente fica positivo de novo. Legal. Maravilhoso. Pede de quem? Marrocos? Deixa eu justificar a guerra nesse caso. Deixa eu justificar aqui. Importante ter justificativa de guerra aqui, né? Inclusive. Vou fazer uma parada aqui para... Pedir para a Tlansen me ajudar, né? Nem precisa, porque eu já tenho... Eu já tenho os clãs de Tlansen aqui nos reconquistão. Só isso aqui já vale muito a pena. Legal. Não acredito, velho. Esqueceu esses caras aqui para trás, velho. Zoando. Realmente aquilo lá que eu tinha feito funcionava. Agora, por algum motivo, não funcionou. Castela, você está com quais grupos de ideias? Exploração e expansão, ok. E você? Exploração e expansão também, ok. Deu 1.500 e não deu o coisa, né? Interessante. Nós estamos aptos a pegar. Eu não posso declarar guerra agora. É importante a gente ter isso em mente. Eu poderia tirar esse cara daqui? Será que eu consigo? Não consigo, ok. Realmente tem que fazer aquilo ali, né? Tá bom. De boa. Cadê meus navios? Vamos lá. Vamos lá. Tomando gás. Beleza. Entra e entra. Acho que ele até consegue atravessar os mares, mas eu vou esperar mais um tico mensal só para eles se recuperarem aqui. Talvez mais um. E daí a gente atravessa de volta, certo? Beleza. E você, por favor, venha para cá. A gente precisa atacar esse cara aqui. Você é aliado de alguém? Não, ok. Ah, eu já consigo, inclusive, justicar em você. Legal, ok. Perfeito. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. Tô feliz. E canto. Só por causa de você. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Parei, parei, parei. Juro que não faço mais isso. Tá, eu preciso de 190 aqui com a Catalonia, a sessão disputada, ou um Jim Clavis. Não, é. Deixa Clavis ser mais Clavis aí. 86, mais um tico e vai dar certo. Galera, vem agora, né? Meu Deus. Acabou com os mercenários. Meu Deus do céu. Volta lá. Navy Mission. Vamos lá. Mais uma. Eu quero explorar. Atlântico, South America Coast. Pode ir. Vou explorar toda essa região aqui agora. Vale muito a pena. Vamos lá. Tá ficando positivo, que é maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma construção aqui que a gente queira. Workshop. Os workshops aqui bem interessantes. Fazer. Vou ser até 11 aqui. Nem, é, tudo ali realmente não me interessa. Isso aqui também. Ah, Instagram, dá uma segurada. Aqui são só... Mercenários, né? Deixa ele sempre recuperando aí. Maravilhoso. Mano. Ok. Você veio pra cá, né? Ter pelo menos um... Canhão ali faz muita diferença pra gente. Tá ótimo. Ok. Como é que a gente tá de navios no geral, galera? Nossa força naval não é ruim, tá? É, eu tinha feito mais um COG, é verdade. COG, venha pra cá. Vamos reunir todo mundo aqui? Acho que tem. Se eu precisar atravessar os navios, a gente consegue. O que que tá rolando? Out. 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 Mas foi dentro de um Word, dá menos 10? Ah, então em teoria você não sofre, você... Sofre sim, velho. Tá sofrendo. Quem falou que não sofre é mentira. Chegou, né? Perfeito. Legal. Então, nossa, o carinha tá aqui. A gente já virou ano, não. Vamos esperar a virada de ano, porque se a gente estiver em guerra... Salvo engano, tá, galera? Eu não tenho... Eu não tenho... O Free Company daqui, não é? Tá completamente sem menos power. Esse aqui ainda tem, mas aquela... Essa Free Company ali tá completamente sem menos power. Vamos lá. Eu quero... Você acompanha a Free Galax. E... Você acompanha a Free Galax. Ok. Eu vou esperar o Tiki. O que que tá rolando? Ah, esse cara tá vendo. Ok. Pode vir também. Vamos começar a fazer tudo que tem que fazer. Perdendo causas velhas contra a outra Luca. Beleza. Então, aqui já estão meus cogs, né? A gente pode dar reforma, o que é muito bom. Vamos ver o que que a gente tem disponível, galera. Papai States. 25 de opinião. Curia Power. Papai Influence. Cara, tem algumas coisas aqui. Só que eu não acho que a gente queira. Não. Seis Land from Clergy. Não intriga Religions Rebel. Da Religion Unity. E Tecnologia Administrativa. Que é bem bom. Local Tax Modify. Local Unrest. Onde tem templo e catedral Que é bem interessante E diminui o advisor posto menos 10 Só que aumenta a influência do clero E essa aqui dá um diplomata a mais Todos os estados mais 5 de equilíbrio Ali é o pior, né? Aquele ali é o pior Queríamos nos tornar Controlador da cúria? Talvez, galera Não é uma ideia, não Tá? Talvez Cúria, treasury, contribution Cúria, power Power, influence Cara, existe um mundo Onde nós nos tornamos Controlador da cúria É muita coisa decente aqui Quanto de papel influence a gente gera? Zero por cento de chance Ok? Gera 2.88 Seria uma run bem legal essa Com muito mylore na real Ele tem mais influência do clero? Vai Mas, tipo, seria legal isso Pra brincar com a cúria Religion Unity e Tecnologia Administrativa Isso que é muito bom Talvez seja o melhor, inclusive Talvez aquilo ali seja o melhor Eu acho que eu quero brincar com a cúria Eu quero controlar a cúria Eu gosto da ideia Tem que tomar cuidado Pro Papa não sumir Mas eu gosto da ideia Ok, let's go É isso É isso É isso Enfim, é isso Tomara que o Papa Vire meu amigo Inclusive Eu vou, inclusive Tá? Me aliar ao Papa Eu vou me aliar ao Papa Eu pretendo me aliar ao Papa Vamos anexar isso aqui Deixa eu chamar esse cara de volta Eu quero me aliar ao Papa O Papa O Papa é meu aliado O Papa é meu aliado O Papa é meu aliado Não tô nem aí O Papa é meu aliado É isso Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma aliança militar com o Papa Simplesmente porque sim Simplesmente porque sim Simplesmente porque eu quero Tem que falar em querer Deixa eu botar isso aqui como zona de interesse Pra Aragão fazer o que ele tem que fazer Que é fabricar clãs Aragão, fabrica clãs aí Fabrica clãs porque eventualmente nós vamos declarar nessa guerra aqui Eventualmente essa guerra aqui vai ser declarada Provavelmente depois da guerra contra o Portugal Provavelmente depois dessa guerra aqui Mas eventualmente aquela guerra ali vai ser declarada É importante que você já se posicione aqui Cara, cadê o exército castela? Castela não tem exército mais não? Deve ter alguma coisa por aqui, né? Isso aqui é o que? A castela tá abrindo as pernas ali pra mim Vou esperar mais esse tique Provavelmente nesse tique vai surgir a renascência A... Como é que é o nome? Colonialismo E eu não posso estar em guerra, tá? Pra conseguir obter isso Então, vamos esperar Não surgiu Não surgiu Não surgiu, ok Então é hora de declarar essa guerra aqui Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, tá galera? Mais um prazer tem vocês comigo Que um abraço no ar aqui E até mais Tchau, tchau